Então vamos agora com a evidência, mas um dos trabalhos mais importantes, acredito que esse trabalho foi de 2018, onde eles avaliaram 310 pacientes que fizeram esse tipo de protocolos, foram 310 mulheres que fizeram esse tipo de protocolos e eles avaliaram quais foram os resultados, sendo os resultados da primeira e da segunda captação. Então quais foram os resultados que foram publicados entre a primeira e a segunda captação? Será que a primeira na fase lute, ou seja, aquela tradicional, foi melhor do que a segunda? Ou será que foi o contrário, a segunda foi melhor do que a primeira? Porque hoje muitos acreditam que a segunda vai ser melhor. Mas vamos ver o que diz a evidência aqui. Nesse trabalho científico, que é um dos maiores, mais de 300 mulheres, onde avaliaram isto, foi, aqui nós vamos ver de que o número de óvulos foi muito parecido entre os dois. Inclusive, houve um pouquinho mais de óvulos no segundo, a quantidade foi um pouquinho maior. O número de óvulos maduros foi praticamente igual, com uma mínima diferença, beneficiando a segunda fase. Então o primeiro estimulou na fase folicular, a fase lútea teve uma pequena diferença. Mas quando nós vamos ver o número de embriões que foram obtidos por cada óvulo, o número total de blastocistos por óvulo maduro conseguido nas duas estimulações foi praticamente igual, minimamente superior na fase folicular. Então, por mais que se consigam mais óvulos, não necessariamente foram conseguidos neste trabalho, não necessariamente eles conseguiram mais embriões, euploides. O que quer dizer embriões euploides? Aqueles embriões de qualidade boa, com uma análise cromossômica normal, que vai nos dar chances de ter um bebê normal. Então, a informação que temos hoje, por enquanto, é essa. E realmente na fase folicular, a gente tem essa seta verde, onde teve minimamente diferença, mas acredito que estatisticamente não houve diferença entre as duas fases. Então, mas isto é bom? É ruim? Qual que é melhor das duas? Não nos preocupa qual é melhor. O que mais nos interessa é que, em um período menor de tempo, quando é possível fazer as duas, nós conseguimos, em menos tempo, conseguir praticamente o mesmo número de embriões, sem diferença, e aproveitando uma fase que, antigamente, você precisaria esperar para aproveitar.